A gente fez react dessa animação aqui de Pokémon, que é inclusive uma animação oficial de Pokémon. A gente, no caso, fez o episódio 1, que é esse daqui, tá ligado? E hoje a gente vai fazer o episódio 2, vamos lá? O nome do episódio é Campeonato Regional. Será que teremos duelo? Teremos batalha? Cara, deve estar sonhando, né? Não é possível. Isso aqui é uma animação de carta Pokémon, meu parceiro. Eita, um Trevena vai matar a menina. Ih, não vai não. Ele foi embora. Ah, inclusive, se você não viu a primeira, o primeiro episódio, Odish é o Pokémon inicial dela. Eu sei, é bizarro, mas é isso. Isso é um sonho, mano. Certeza, tá maluco? Um pesadelo, na verdade, né? Só o Pokémon fantasma e o Odish. Que isso? Ah! É a Celeste. Ela usa aquele Pokémon lá, tá ligado? E eu falei, é um sonho. Cara, ela é fisturada no Odish. Ela tem a pelúcia do Odish, mano. Ai, eu devo ter dormido montando meu baralho novo. Eca! O que é isso? É baba, é? Eiva! Hoje é dia de campeonato regional. Vamos nessa? Joshua? Como chegou aqui em cima? Seu pai me mandou buscar você. Tá pronta pra detonar a Celeste hoje? É, é, eu não sei. Acho que é melhor eu desistir. Desistir? Que isso? Desistir por quê? Tá doida? A novata mais talentosa que a gente já viu no clube. Além disso, eu vou ser seu treinador. Cara, ninguém nunca ganhou da Celeste antes. Ninguém nunca ganhou. Se você fosse a escolhida. Mas é, eu entendo que a Celeste intimidou você. Eu vou batalhar. É assim que se fala. Agora vamos. Tá todo mundo te esperando lá embaixo. O moleque motivou a menina, velho. Eiva! 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 Tem torcida e tudo, velho. Eita! A gente te ama! Todo mundo do clube torcendo pra ela, mano. Que coisa bonitinha é essa, né, mano? Pelo amor de Deus. Que coisa top. Ó, isso é da hora demais, velho. Eiva! Eiva! Tá bem. Eu preparei sua mochila. Cachicol, casaco, lanchinhos, garrafa d'água. E eu quase esqueci. Tem talquinho também. Pra suas espinhas. Ah, tá tudo bem, mãe. São só 15 minutos daqui. Eiva! 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 Ah, que legal, velho. Tomara que ela ganhe dessa menina. Essa menina trevosa que ela vai enfrentar aí no campeonato. Você já foi a algum campeonato regional, família? Ou campeonato qualquer de carta pokémon? É muito legal, mano. Eu já fui uma vez. É bem bacana. Cara, eu fico... Porque o Otch e o pokémon dela não podia ser outro, cara. Inclusive, falando em Otch, a gente precisa falar sério sobre escolhas de pokémon inicial, cara. Eu quero saber de você. Quando você escolhe um pokémon inicial, você geralmente faz o quê? Você vai porque você fez toda uma análise e você acha que aquele inicial é o mais forte? Ou você simplesmente escolhe aquele pokémon inicial porque você simplesmente gostou dele e dane-se? Eu não sei se eu estou certo, mas eu acho que a maioria vai pela segunda opção. Vai pelo que gosta. Eu também vou nessa. Eu vou pelo que eu gosto. Agora sim, não existe pokémon na vida real. Mas existe a nossa vida, tá ligado? A nossa própria jornada. A minha jornada, por exemplo, é aqui na internet com vocês. Eu construí a minha carreira aqui. E se você quiser ter uma jornada parecida com a minha, você também tem que escolher o teu pokémon inicial. O pokémon, no caso, é o teu nicho. É o que você quer fazer na internet. E eu fiz um livro justamente pra te ajudar. Um livro que ajuda as pessoas a escolher o pokémon inicial da sua própria jornada. No caso, a encontrar um nicho pra ganhar dinheiro aqui na internet. O livro, ele é um e-book. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E ele tá praticamente de graça. Bora voltar pra cá. Tá vendo, né? Ela escolheu o Odds. Ela escolheu o nicho dela. Eu gosto de Odds. Vai na ousadia, né? Ninguém vai esperar por isso. Ninguém vai esperar por isso. Bem-vinda ao Regional. Cara, mas não é possível. Ela deve ter alguma estratégia. Não é possível que é só o Odds. E é isso aí, tá ligado? Alguma coisa ela deve ter. De diferente. Mano, é impressionante, mano. O que só ela gosta desse boneco, porra? A garota nova é mais valente do que parece. Olha o Celeste. Tem que ter ficado em casa, porque se jogar contra mim, meu poderoso baralho vai desfolhar seu pequenino Odds. Caraca, mano. Vai desfolhar. Ai, Ava, vamos achar nossos lugares. Treinadores, vocês estão prontos! Beleza. Mesa 43. É bem aqui. Ava, você vai se sair bem. Só pra você se ver. Vai começar, mano. Vou ficar aqui torcendo por você. Aqui o meu chapéu do Pikachu. Dani, se ele foi atrás do chapéu. É meu primeiro Regional. Ah, não tem que se preocupar com isso. No meu primeiro Regional, eu tava tão nervoso que quase vomitei. Na verdade, eu vomitei. O quê? Ele vomitou! Que merda, velho. É, cara. Não, coroa. Espera, cara. Coroa. Com certeza, coroa. Quer dizer, cara. Mano, essa menina é obcecada pelo Odds. Você viu isso aqui que eu vi? Prestou atenção? Não, coroa. Até o playmatch dela. Isso aqui é playmatch, tá? É um tapetinho pras cartas. Pra você não colocar a carta na mesa. Coloca no tapetinho bonito. É do Odds. Espera, cara. Coroa. Com certeza, coroa. Quer dizer, cara. Mano, que doideira. Olha como o moleque embaralha. E ela começou com quem? Adivinha, família. Adivinha. Ah, mas ela tem uns pokémons, né? O baralho dela, na verdade, ele é de grama, tá? Só pra vocês entenderem. É de grama. E aí, um dos bonecos é o Odds, né? Um dos pokémons. Ó, Tzarina, pai. Legal. Você batalhou bem, meu queridinho. Já era o pokémon dele, mano. Toma, mais uma energiazinha. Ah, na verdade não. Ela tirou o último prêmio, ó. Aqui, ó. Ó, o último prize. Aí ela ganhou. Venceu. Meu Deus. Tá vendo aí, mano? Aprende com ela. Ela nem vomitou. Que? Ah, ele tá jogando. Que isso, mano? Pô, aí é sacanagem. Ah, tá vendo? E o baralho da outra aqui já é um baralho fantasma, tá ligado? Tem Trevenant, enfim. Mas como que ela venceu? Ah, tá. Porque ela já tinha... Ah, tá. Agora que eu entendi o que ela venceu. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. É que ela só tinha aqui, ó. Mais um prêmio pra puxar. Ela precisava só matar mais um e pronto. Já. Caraca, mano. Que pressão, velho. O que você vai fazer? A única coisa que eu posso fazer. Jogar com o meu coração. Ó. Isso é muito Yu-Gi-Oh! Coração das cartas. Muito Yu-Gi-Oh! Isso aqui. Ah, ela tá vencendo pra caraca, mano. Pô, que maneiro, velho. Vou falar pra ti que dá até vontade de jogar. Ih, chegamos na final. Família. Quem será que vai vencer? Comenta agora antes de assistir o resto. Será que ela ganha a Eva? Ou vai ser a Celeste? Cara, eu acho. Eu acho que a Eva não ganha. E ela deve, sei lá, ganhar em um próximo episódio. Tipo, uma revanche. Eu acho. Ó, mano. Tem um palco e tudo. Vai ser transmitido, velho. Você sabe que eles não estão aqui por você, né? Eles estão aqui por mim porque eu sou invencível. E eles estão torcendo pra me ver perder. Mas isso não vai acontecer. Caraca, mano. Pior que essa menina tem um pouco de razão. Porque acontece muito isso no competitivo. Às vezes você não tá lá torcendo pra aquela pessoa ganhar. Você tá torcendo pra aquele outro perder. E aí dane-se quem é que vai ganhar. Cara, isso é muito louco. Isso é muito profundo, família. Isso é muito louco. Eita. Eu falei! Ela venceu o primeiro jogo. Vai ter outro game. É melhor de três, eu acho, né? Olha os outros Pokémon dela. Tem até um Trópios, mano. Tem um Porquinho também. Ó. Venceu um. Bateu no outro. Tem um Trevor, né? Será que ela vai vencer o segundo round, mano? Caraca! Mano, olha essa menina, velho. Toma. Cara, na moral. Eu falei isso no primeiro vídeo. Eu vou falar de novo. Deveria muito ter um jogo assim mesmo de Pokémon PCG. Cartas Pokémon. Deveria muito ter um jogo assim. Você coloca essas cartas de Pokémon batalhassem. Uma carta de prêmio de vencer. Quer saber o meu segredo? Fraqueza. Todo mundo tem uma. Se quiser vencer, tudo o que precisa fazer é encontrá-la. Eu descobri a sua no momento em que vi você. Você confia demais nas outras pessoas. A Ava tem alguma chance? Acho que não, muitas. A Celeste encurralou a Ava e acho que ela ficou sem jogadas. A Ava não tá com uma cara boa. Caraca, mano. E aí? Que isso? Galera, tudo torcendo pra ela. Será que vai acontecer alguma coisa agora e ela vai ganhar mesmo? O Watch apareceu. E se não for a minha fraqueza? Hã? E se eles forem a minha força? O que vai fazer? O Watch rápido dispõe que me permite comprar uma carta. Eu evoluo o Gloom para a Vioploom. O Homem deslumbrante. Evoluiu para a Vioploom, mano. Caraca, velho. Ela vai ganhar mesmo. O que você tá esperando? O movimento só funciona se der cara na moeda. Parece que a Ava está deixando a batalha ser decidida por sorte. Meu Deus, tem que ser na sorte. Ela ganhou. Caraca, que doideira, velho. Ela ganhou mesmo. E eu achando que ela ia perder ainda, mano. Caraca, o primeiro regional da menina. E a menina ganha da Celeste, que é invicta. Bacana, cara. Bacana. Aí, a trevosa é da hora, velho. Cara, que episódio maneiro. Na moral, velho. Na moral, que episódio da hora, velho. Existe o episódio 3. Você quer que eu faça react também? Então deixa like nesse vídeo. E não esquece do meu link na descrição do vídeo. Vai lá e adquira o meu e-book. Valeu, falou, até mais. Pode ir. Fui.